E fala galera do canal, se você ainda é inscrito já se inscreva aí, beleza? Estou aqui com mais um vídeo de Meme CA, é gente, um novo jogo aí Um jogo que eu amei demais, que eu estou trazendo aqui de um canal, um novo jogo aqui no canal do Marcos Drummond E se vocês querem mais vídeos desse jogo aqui, vou estar trazendo mais vídeos top pra vocês Já estou lá, é 26, estou com 14.484 coins e também de gemas 0 E hoje eu vou estar trazendo todos, revelando todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando perfeitamente pra vocês Gente, como vocês sabem, eu trago muitos vídeos de Blocks, Food, King Lex e outros jogos aí Mas se vocês apoiarem muito esse jogo aqui, eu vou estar trazendo muito Então já vamos deixar o like, compartilhar e colocar a hashtag Meme Coloque a hashtag Meme CA, um jogo muito incrível, um gol de flopa, caixa e também de dog gacha Essa é onde você pode pegar com gemas e com dinheiro, com cash, beleza? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas, vamos aqui, clicar aqui rapidão Pra vocês verem, tem que fazer 25k, né? Então, é, comprar 10x, eu não comento, eu falei pra vocês, leve 5k, que é um enter requerido Vamos ver aqui, comprar 10x, aqui também é, precisa de leve 50k, é muito fácil você conseguir levels aqui nesse jogo Comprar 3x, leve 50k, querido Ih, deixa eu ver aí, clicar uma vez, comprar uma vez, ok É, leve, deixa eu ver, será que é até uma vez também, precisa de leve 5k? É sim, gente Então, mas antes disso, vamos passar todos os códigos Vamos deixar o like, vamos lá, vamos lá, vamos lá Clica aqui, aqui em configurações, desce até o final E aqui eu vou crescer a tela pra vocês a partir de agora Crescer bem grandona pra vocês que estão usando os códigos, funcionando perfeitamente Vocês precisam de leve 25k para estar usando os códigos Como eu falei, é muito fácil, é só fazer as missões, as quests aqui rapidão Você vem aqui, ó, vem aqui rapidão, corre, 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 corre E aqui você chega e clica em my quest, no caso a quest que você coloca Aqui você pode usar o número 2, número 3, número 6, ó, tá vendo, ó Vamos lá, então, é, vamos colocar o 2 E aqui eu posso usar o Z, tá vendo, ó Posso usar o C Então, de novo, vamos encostar aqui, ó Vamos colocar aqui, então, vamos dar Tó Tó aqui Tó aqui Tó aqui Tó aqui Vem, filhão O cara chegou e me detonou, mano Então, mas é só fazer isso Chamar todos e depois conseguir E aí vocês vão fazendo as missões e conseguindo o level muito, absurdamente, muito fácil, beleza? Então, clique em configurações Vamos usar os códigos, vamos crescer a tela pra vocês Usar os códigos tudo bonitinho a partir de agora O primeiro código é fácil Coloca aí esse código aí 100M visits Você vai ganhar 1 milhão de cash e 1.000 gemas 1 milhão de cash e 1.000 gemas 100M visits Então, já tem 1.000 gemas E 1.016.898 de cash, de dinheiro, beleza? 100M visits Muito rapidão pra vocês Porque deu 100 milhões de visitas no jogo Vamos lá, mais um 1 milhão de money Vamos lá, coloca mais um 100K likes Você vai ganhar 500 gemas 100K likes 100K likes 100K likes É a letra maiúscula na letra K E colocou o primeiro, o segundo código aí pra vocês Então, agora eu estou com 1.500 gemas Diamantes, né? Mais um código pra vocês Os códigos que não estão funcionando Eu vou dizendo pra vocês Mas coloca aí o código 100K favoritos Mais 500 gemas Mais 500 diamantes Como eu falei É 25 na doce de caixa Normal, né? 100K favoritos Já colocou 100K favoritos aí Já ganhou 500 gemas Então, eu já ganhei 2 mil, né? Com 3 códigos Vamos lá, mais um código pra vocês Já vamos colocar 100K ativos Que é, no caso, mais 1 milhão Agora eu estou com 2 milhões E mil gemas Então, 100K ativos Vai te dar 1 milhão De cash E vai te dar Aí, simplesmente E necessariamente É... Muitas coisas incríveis Tipo, mil gemas E 1 milhão Ó... Cancelar 1 milhão E... É mil gemas Aí Clica em configuração de novo Já colocou 100K ativos Mais um código topzera mesmo Assim que sair novo código Dar novas atualizações Eu vou estar trazendo pra vocês Em primeira mão, beleza? Mais um código pra vocês Ó... Ganha mais 750 mil E 750 gemas 70K ativos Se todos esses códigos Tivessem funcionado Tipo, esse código que está funcionando Tá... Mas na hora que você clica, ó Em 40K ativos Ele vai funcionar Ó... Inspirado Entendeu? Então, só 70K ativos Está funcionando aí pra vocês Beleza? Vamos lá, mais um código Mais um código aí funcionando Então, o código 10KMembers Ele vai te dar 100 gemas 10KMembers Porque 20... É... Ó... 10KMembers Ele vai te dar 100 gemas Aí Eu estou com 3850 diamantes Mais um código pra vocês Vamos ver Ó... 40 gemas E 400 mil de dinheiro Então, update 4 Então, é bom vocês usarem Esses códigos Porque eles podem expirar A qualquer momento Então, mais um código Mais um código funcionando Que é o código É... Que vai te dar 100 gemas Também Que é o 10KLikes Beleza? Vamos lá Mais um código Mais um código aí pra vocês Vamos jogar Brinco É... É... Tá te ajudando demais 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 Mesmo Agora vocês Abra o autoclique, né Pra vocês Estar usando a letra Z Aqui Você dá um... Um ataque surpreendentemente Muito bom E aqui Claros Ó... Leve 50 Mais Mas eu não posso Colocar Porque Esse... Ó... 150 E... É muito forte E aqui Eu posso Estar fazendo O que? Ó... Ó... Vou... É... Explicar Vocês Não tem Em menu É... Ó... Tchum... 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 Ó... Não consigo Ainda Mas como eu falei Eu tenho que focar Ou na fruta Pronto Agora sim Agora Z Ó... Maturão Tá vendo? E aqui Já tô Leve 31 É... Evil Noob Evil Noob Ah os espanados Na arena Onde é que tá a arena? Já... Acho que já... Construíram Já destruíram Rapidão Um... Dois... Três... É... Lorde Sons Espanada Forge Island Socorro Tchum... 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 Flopa Flopa tá sendo Destruída Aqui ó... Só mais uma missão Um... Dois Três Quatro Aí você O outro flop Level 1 Pronto E aqui ó... Nesses aqui Só sempre usar O Z Se usar o Z Consegue destruir No dinheirinho Mais um level 35 já Por 50 Falta muito pouco E simplesmente Ó... Cinco Um... Tchum... 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 E realmente Eu consigo fazer isso Só Ó... Sempre Level 37 E aí vai sucessivamente Beleza? Então é simples É só fazer as missões É só conseguindo aí Levels rápido E assim que você conseguir Você clica em menu Clica sempre Tchum... Ó... Tem a espada Você pode estar usando Ó... Você clica aqui Pronto Já coloquei Ó... Colocar aqui Pronto Pregrade Aqui é o Melan Aqui é a Power Né? É ó... Status Profile... Flash... Inventário... Habilidade... Aura... Flash... Tip... Shopping... Ó... Você pode Gastar Robux E aqui é avaliado No Power O Pregrade Ó... Nove... Aqui é a vida Aqui é o Melan Como eu falei É como vocês sabem Aqui é o... A fruta Vamos lá Deixa eu só clicar aqui Agora eu estou mais forte Aqui Z, Z, Z Deixa eu pra vocês Entender, ó Tá falando? Então pronto Agora é só fazer assim Tchum... 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 Já foi Tchum... Aqui ó Só porque eu fortaleci Mais um pouco Né? E aí já está tirando A vida quase toda E aqui mais um I... G... G... Hahaha E aqui conseguindo Sempre focando No máximo O melhor é a fruta Né? Mas aí como eu falei Vocês tentem pegar As melhores frutas Que sejam Rapidamente É... Adult Que ela é boa Muito de farm 41 já Pra falta só 9 Pra mim está tentando Pegar adult Pronto Quest, quest, quest Quest, quest, quest Pra depois Depois das 50 Conseguir as missões Ó Tchum... Agora pode vir Não encosta 42 Tá isso Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ative o sininho E valeu Tá isso Querem ver covariadas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O Nos vemos aval Vamos lá Boa 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 Legenda por Sônia Ruberti